Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Você sabia que o processo de aprendizagem começa já na barriga da mãe? Pensando nisso, foi lançado o programa Criança Feliz, que vai acompanhar crianças nos primeiros mil dias de vida. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, conta como a iniciativa vai funcionar. Nós estamos fazendo esse programa começar pelas crianças mais pobres, pelas famílias mais pobres do Brasil, que são as famílias vinculadas ao programa Bolsa Família. Nós temos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos dentro do Bolsa Família. Então essas crianças vão ser o objetivo número um nosso. Elas vão ser acompanhadas em casa, semanalmente, nos primeiros mil dias de vida, por uma pessoa, um visitador treinado, capacitado, para orientar a família, para ajudar a família, para dar apoio à família a estimular aquela criança da melhor forma possível. com alguns equipamentos, com algumas técnicas, para que essa família tenha capacidade, tenha condições de dar o maior estímulo possível ao seu filho. E essa criança, no município, vai estar vinculada a todos os programas de saúde, de educação, de cultura, de direitos da criança, e os de assistência social, que vão lhe dar uma condição melhor para o seu desenvolvimento. Então é uma ação integrada entre várias áreas, mas com uma coluna vertebral, que é a visitação domiciliar. Ela vai ser acompanhada. Ela vai ter um anjo da guarda ali, que vai acompanhá-la em casa, até ela chegar aos mil dias de vida, e depois, semanalmente, e depois quinzenalmente, até ela fazer quatro anos de idade. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho